É muito triste né, então a serraria do 75 no bairro dos Godinhos, aqui é o bairro dos Godinhos, agora um outro carro do bombeiro entrando ali ó, vai entrar pela casa do morador ali, que é vizinho da serraria. Como eu já disse, os moradores daqui e até alguns funcionários da serraria que ficaram sabendo chegaram aqui prontamente e foram retirando óleo diesel, óleo das máquinas aí, algumas coisas, botijão de gás, que provavelmente era para os caras fazerem o rango deles aí né, durante o trabalho esquentar marmita, alguma coisa, o café, eles tiraram, os caras foram rápido pra caramba aí os caras que trabalham na serraria aí. Tinha tirado todo o material inflamável e agora os bombeiros tá contendo, o fogo tava bem alto mano, antes dos bombeiros chegarem aqui o negócio tava feio cara, tava clareando a rodovia aqui ó, pra vocês terem uma ideia, clareava a pista. E aí o primeiro carro do bombeiro que já chegou já deu um suporte ali, o caminhão da autopista chegou ali, o caminhão pipa, também pra ajudar no apoio do bombeiro e você quando você vê essa fumaça branca subindo ó, é que o fogo tá sendo contido né, porque a fumaça branca já já é do rescaldo ali ó, do resfriamento que chama né. Estamos ao vivo no Jornal Agora é Sério aqui também, no Facebook. Tá aí, Jornal Agora é Sério, registrando mais um incêndio em Juquitiba, dessa vez na serraria do 75. As informações que a gente colheu é que o incêndio se iniciou por uma parte elétrica aí, ventou muito em Juquitiba hoje né. A galera percebeu que hoje ventou demais aqui na cidade. E um dos donos que não quis gravar a entrevista, ele mais falou comigo né, em off, que provavelmente foi o vento aí que balançou algum fio, alguma coisa, faiscou aí. Mas tem muita gente aqui, os moradores aqui do bairro todinho aqui, clareou o bairro inteiro né. Como vocês podem ver, tem umas casas ao fundo lá ó, clareou toda a casa, que foi um clarão danado aí. Tchau.